Já ouvi tanta gente me perguntar Quem sou eu? Sabe quem sou eu? Matadora, assassina Contrabandista, terrorista Sabe quem sou eu? Vagabunda Rapadia Assassina Vagabunda Capivara Eu tô louco Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Não, eu não tô louco Eu não tô louco Sangue de Jesus tem poder Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus Tu não existe